Um cadáver em avançado estado de decomposição foi encontrado por volta das 18 horas de quarta-feira em uma mata pertencente a uma chácara na região do quilômetro 7 da Estrada dos Japoneses, zona rural de Porto Velho. Foram encontrados cabelos grandes e a perícia suspeita que o corpo seja de uma mulher. Segundo o que a polícia apurou, o morador da região estava recolhendo madeira nas proximidades quando viu o cadáver já em bastante estado de decomposição. De imediato, informou o fato para um vizinho, que é policial civil. Agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida foram comunicados e acionaram a perícia criminal e acionaram a polícia técnica, a becão do Instituto Médico Legal e também a polícia militar. A polícia acredita que a vítima tenha sido abusada sexualmente e assassinada. As investigações seguem para primeiramente identificar a vítima e depois desvendar o crime.